Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso espaço, que é o nosso canal por aqui. Todo domingo, quarta e sexta, nós temos vídeos inéditos, exclusivos pra você. Então, já aproveita, se inscreve aqui embaixo pra ser notificado. Vou falar com você, agora pra você, sobre o tahine. Um dia desse aí eu postei lá no Instagram, tem a receita lá no Instagram, arroba Priscila Ribeiro Nutri, vai lá, me siga. E muita gente não conhecia o tahine. O que é tahine? Tahine é uma pasta de gergelim. É bem típico, né, nos países árabes. E é bem simples, é basicamente você pegar o grão tostado, quentinho, e colocar em um processador, triturar a ponto dele virar uma pasta. E quais são os benefícios? Foi outra pergunta lá no Instagram. E eu vim aqui deixar claro pra você que me acompanha também por aqui. Você vai ter os benefícios do gergelim, já que é o único ingrediente presente nessa pasta. Você vai ter vitaminas do complexo B, você vai ter cálcio, você vai ter fósforo, você vai ter micronutrientes, você vai ter a gordura, gordura boa, poliinsaturada, que tá aí associada com o que? Proteção cardiovascular. E o tahine é uma base, então muita gente pergunta, o que é que eu faço com o tahine? Você pode consumir lá só a pasta, colocar, fazer um molho de uma salada, colocar em uma torrada, enfim, utilizá-la como base também para outras receitas, como o homus, que é uma pasta de grão de bico. Você pode usar também para fazer ou preparar o falafel. Ou seja, é só você fazer, preparar e incluir no seu dia a dia. É importante a gente utilizar esses grãos quando a gente fala de gordura boa, porque a alimentação, principalmente a dieta ocidental, como a gente denomina, é muito rica em gordura saturada, em gordura, que a gente diz que é ômega 6, que são inflamatórias, ok? Então vamos equilibrar a nossa alimentação com alimentos ricos, alimentos ricos em nutrientes, ou seja, vamos nutrir o nosso corpo, ok? Espero que você tenha gostado de conhecer o tahine. Para conhecer um pouquinho mais, para aprender o passo a passo, vai lá no Instagram, que eu tenho um videozinho que eu explico tudinho, nos mínimos detalhes para você. Um beijo e até a próxima!